Após o sucesso da transmissão do primeiro jogo da semifinal na semana passada, a emissora vai exibir neste sábado, 14 de setembro, a partida entre Vitória e Jaguar. A TV Guararapos, afiliada da Record em Pernambuco, dando continuidade ao sucesso da cobertura esportiva, exibirá com exclusividade amanhã, sábado, 14 de setembro, mais uma partida da semifinal do Campeonato Pernambucano da Série A2. Dessa vez, a disputa será entre Vitória e Jaguar. O jogo acontecerá no estádio Barbosão, em Xangrande, às 15h, hora de Brasília, e será transmitido ao vivo com a narração de Rodrigo Raposo e os comentários de Roberto Nascimento. Para destacar o futebol pernambucano dentro de sua programação e oferecer um conteúdo de qualidade aos seus telespectadores, a TV Guararapos firmou uma parceria com a Federação Pernambucano de Futebol, SPF, para realizar as transmissões. A TV Guararapos e a emissora que conquistou a vice-liderança absoluta e audiência no Estado está nessa posição há mais de dois anos. Além da televisão, o jogo também será transmitido pelo canal da TV Guararapos no YouTube e pela TV FPF. Já no dia 21, também será transmitida ao vivo a grande final do Campeonato Série A2. O duelo será na Arena de Pernambuco também, às 15h, hora de Brasília. Os jogos prometem muita emoção, pois vão definir os clubes que conquistarão o tão sonhado acesso à Série A1. Esse é o segundo ano em que a TV Guararapos fecha a parceria com a FPF para a transmissão de jogos da Série A2. No ano passado, além das partidas, a emissora produziu e exibiu reportagens sobre as origens e as histórias dos times e dos atletas que fazem parte da Série A2. Então tá aí as informações da TV Guararapos, não perca, amanhã, às 15h, horário de Brasília, Jaguá e Vitória, no Campeonato Pernambuco Série A2, na tela da TV Guararapos JECOR. Acompanhe que a transmissão está muito boa, tanto na TV aberta quanto no YouTube. Então tá aí, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, curtir, comentar, seguir, curtir, compartilhar, escrever, arroba Falar Mais Online.